Fala rapaziada, da partilha Monte do Soares, como é que tá a luz do vídeo, tá boa? Rapaziada, trauzinho de tarde aqui no Monte do Soares, é o único horário que eu tenho, galera, de estar gravando o vídeo pra vocês, então, infelizmente, tem que ser assim, minha filha, Johnny! Olha que os cachorros se empolgam quando eu começo a falar, rapaziada, hoje a gente tem aqui a presença da nossa Dudinha, rapaziada, que abandonou nós, mas ajudou muito a gente gravar nossos vídeos de Monte do Soares, ajudou com a edição, e ela é esperta na gravação, eu gosto quando ela tá no comando... Coloquei o dedo sem querer... Eu gosto quando ela tá no comando de câmera aqui, tá bom, rapaziada? Sem muita delonga, chega logo carimbando o seu like, pra prestigiar a Dudinha que tá aqui gravando pra gente, então carimba logo o like, e você que ainda não é inscrito, já se inscreva! Parque da Locomotiva do dia Monte do Soares, para as aventuras do canil mais boladão do Brasil, mais boladão do Brasil! Rapaziada, vídeo de hoje, sem muita delonga, eu vou mostrar pra vocês a Rússia, fiquei com vontade de fazer vídeo da Rússia, porque ela tá muito bonita, ela não tá atacando a Ucrânia, a Rússia aqui do Monte Soares, ela é muito boazinha, tá? Ela não faz maldade com os outros cachorros, igual a Rússia lá, país, faz maldade em Colcânia, é bagaça isso, é guerra, a Rússia daqui é boazinha, fiquei com vontade de mostrar ela, porque ela... nasceram os filhos da Zila e da Suplê, que... do Zila e da Suplê, que foi uma repetição da cruz que a gente fez pra gerar o Copenhague, e eu fiquei, e eu lembrei da Rússia, que é filho do Copenhague, e fiquei com vontade de fazer esse vídeo pra vocês, tá? Rússia, Rússia, é proveniente do cruzamento do Copenhague, hein? Nossa, caraca, tá muito vento, será que tá trabalhando, não? Não sei. Rússia, rapaziada, é proveniente do cruzamento do Copenhague com a nossa abela, com a cadela que era a nossa abela, a Red Lion, tá? E a gente cruzou, foi o único fruto que o Copenhague deixou aqui no canil, uma irmã dela a gente vendeu pro nosso parceiro Nandinho, lá do Decão, acho que o canil dele é Decão, se não me engano, Decão, acho que é, o Instagram é Decão, que eu sei, mas a Lila, que a irmã dela tá lá, foram os dois frutos que o Copenhague deixou pra gente aqui na terra, e a cadela, eu tô achando ela muito bonita, rapaziada, Então, fiquei com vontade de fazer esse vídeo pra tá mostrando ela pra vocês, espero que vocês gostem, peço que vocês no comentário, é, digo o que vocês acharam dela, tá? Vou trazer ela na poleira pra cá, a Dudinha tá filmando junto comigo, e vamos tacar-lhe pau. Eu sei de uma coisa, galera, a linha de sangue dos Pit Monstros, a linha de sangue que vem dos Red Lion, a linha de sangue dos Red Lion, eu acho que é a linha de sangue, na minha opinião, que mais imprime, ou seja, é a linha de sangue que mais é fechada o sangue. Tá bom? É... Kiara! Tá regando os dentes pra galac? É, porque você cruzou com o Red Lion, os filhotes já nascem mais baixinho, com aquelas perninhas de anão, tá? É, eles imprimem muito, do que o Thompson, do que o Camelote, então, isso daí foi a experiência que eu tive aqui, por isso que eu não quis, por isso que eu não, por isso que eu acabei, vendi a Bela, acabei, não quero trabalhar mais com o Red Lion, porque eles imprimem muito, e eu quero cães maiores, então eu procurei buscar o osso, como eles, você ganha osso, mas você diminui o tamanho dos Dogas, da Cernelha, eu preferi buscar o osso em outras raças, pra fazer exceções, pra tá ganhando osso, junto com a Cernelha, tá? Deixa eu ir de lado, mas até que a Rússia, é uma cadela que puxou mais a Bela do que o Copenhague, mas é uma cadela até que ficou alta, a cadela ficou bonita, vocês digam aí no comentário se vocês concordam comigo, vou lá pegar ela, sem mais delongas, solta a vinheta do Jimmy Editora! TACAN PÁO! TACAN PÁO! TACAN PÁO! TACAN PÁO! Olha aí a outra! Ficou com a joelha lá que ela tá pegando. Tá mentindo aquela aqui? Tá linda! Tá vendo? Cadê ela novinha ainda, tá? Na capa do vídeo eu vou ter deixado pra vocês a idade dela. Ela é Beiro Kopenhagen. Ela também é agradando muito. Vamos soltar ela ali. Vamos soltar ela pra tomar melhor pra vocês. Parece a Bela mesmo. Lembra a Bela mesmo. Aqui. Você quer queira ajudar ele? Vou deixar. Aqui. É isso aí. E aí, rapaziada. De folha, né? Tá maneira a Rússia, cara. Tá grossinha. Tá irada a Rússia. Né, filho? Né? É, garota. Pitoral, osso grosso. Tá? Copenhague, hein? Corrigiu legal a Bela. Tchau, tchau. Traseira boa, rapaziada. Até o sangue do Copenhague, tá? Tem o sangue do Copenhague. Ela é um F2, né? Você vê que é mais correto, ó. Frentezinha larga. Osso grosso. Cabeça lembra mais a da Bela do que o Copenhague, hein? é o que eu disse. Imprime mais. Você gosta, filho, aqui? Aqui, ó. Belinha, aqui, ó. Bela. Bela, ó. Ó, ó. A cadeira tá novinha ainda, tá, pessoal? Se eu não me engano, ainda não tem dez meses. Se eu não me engano, cadeirinha de nove meses. traseiruda, traseira grossa. Tá bem mais alta que a mãe. Pra você ver que ela puxou mais a Bela do que o Copenhague. Como é que o sangue do Copenhague também vem de um sangue aberto, né, rapaziada? O Copenhague vem de um sangue aberto. O Red Live já traz uma concentração boa, imprime mais. Fico com vontade de mostrar essa futura máquina pra vocês. é a Rússia. Muita gente fica pedindo pra mostrar ela pra ver como é que ela tá. A cadela a cadela já tem a altura maior do que os Red Live e que vai contribuir pra próxima geração com muito osso, tá, pessoal? com muito osso. Você vê que ela já não tem aquelas pernas envergadas. A cadelinha que ainda nem entrou no primeiro cio ainda. Ainda tá em desenvolvimento. sete, 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 sete. Fica. Fica. Isso aí, rapaziada. Ainda vai desenvolver muito. Vamos lá, então, Rússia. Acho que deu pra galera te ver. É Jovem Rússia. Monte do Soares. Drive tem. Exposição tem, ó. Correndo aqui, John Jones. É isso aí, rapaziada. Diga nos comentários o que vocês acharam. Ficando por aqui. Tamo junto. É nóis e eu fui. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau